Com o Cabral veio o português, a moeda cunhada em ouro. Ele trouxe também os réis, moeda que valeu no Brasil até 1942. Durante toda a nossa fase colonial, circularam pelo país as mesmas moedas de Portugal, com os nomes de índio e São Vicente. Mas a história curiosa é a do zimbo, uma pequena concha usada como moeda na costa africana. No Brasil ela existia a rodo, tanto que os portugueses começaram a trocá-las por negros. Levaram tanto zimbo para a África que a moeda desvalorizou completamente. Com a União Ibérica, a moeda de prata espanhola passou a circular oficialmente no Brasil. Quando Portugal restaurou sua independência, ficou quebrado. Para economizar, em vez de produzir novas moedas, passou a carimbar as espanholas com o símbolo da coroa portuguesa. A primeira moeda feita no Brasil não era brasileira. Enquanto ocuparam o Nordeste, os holandeses começaram a cunhar versões bem rústicas dos florinhos, a moeda holandesa na época, para pagar os seus soldados. E hoje a moeda ainda está aqui nos nossos bolsinhos, né? E às vezes faz uma falta, uma moedinha, né? No bolso, no carro, para a gente pagar alguma coisa, a moeda é sempre bem-vinda. E bem-vindo também é o meu amigo Hércules Gorla, que é colecionador de moedas. Tudo bom com você, Hércules? Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, você trouxe bastante coisa, a gente já deu aí uma pincelada na história de todas essas daqui. Depois dessa matéria que a gente mostrou, qual seria a mais antiga? A primeira moeda cunhada no Brasil, o florinho, que era em ouro e prata. Caramba, é ouro aqui então? Isso, essas são as de ouro e depois tinham a cunhada de prata que eu não tenho. E por ela ser de ouro, ela tinha um valor grande na época, um valor maior do que notas, por exemplo? Era 2, 3 e 12 florinhos, não existia nota na época. Não existia, era só moedinha. Só moedas. No Brasil circulava moedas de quase toda a nação, do Peru, porque era o valor em prata. Certo. Então era cunhadas em prata, depois foi passada a carimbada, ser carimbadas e passou a circular pelo Brasil. Olha só, ela é bem fininha, né? Bem fininha. Muito bacana, muito bacana. É, peso em ouro, né? Tá, o que valia então era isso. Era o peso. Olha que graça. Vou pegar essa daqui que tá... Vê se dá pra ver aqui, gente, vou pôr no Brasil. Essa é 12 florinho, essa é 6. Levinha, gente, levinha. Olha só, vou pôr aqui na palma da mão, ó. Aqui. Aqui. Bonitas, né? Olha só. Lindas, gente, lindas. Que ano que foi isso aqui? Só no que não era ouro polido, viu? Era ouro bruto. Ouro bruto. Mais amarelado, aí tá... Que ano que era isso? Isso aí por volta de 1645. Na invasão holandesa, lá no Pernambuco. Que da hora. Guarda ela bonitinha aí, porque isso aqui é uma riqueza. São quadradinhas bonitinhas. Mas ela poderia ser quadradinha assim, né? Mas é bonitinha, né? 3, 6 e 12 florinho. E daí um florinho hoje que seria, hein? Será? Não vai saber, né? Não imagino. Mudou tanto, né? Eu sei que valia bastante. Ela é o papagão militar. É, mesmo? Ó lá, tá vendo? Muito bem. E depois, qual que... Da onde a gente começa aqui? Quais são as mais antiguinhas? Essas daqui? Começando depois. Falamos da primeira cunhada que era dos holandeses. O Portugal começou a cunhar a pataca. Que até hoje fala seu pataca. Mas não vale uma pataca furada. Não vale uma pataca furada. Então ela é de 960. Aí seu pataca é essa aqui, ó. É a moeda mais cunhada no Brasil. Ela circulou por 320 anos. Uau! Ela teve a circulação dela. Essa é de 360 florinho, 920. Gente, que máximo! E ela vem até de 30 florinho, não. Essa já é... Escudo. Escudo. É, ela é réis. Ah, já era réis aqui. Já era réis. Esse aqui tem ano aqui, vamos ver. Aqui, ó. Mil... Não, não, não. 960 é o valor dela. Ah, era o valor. Era de mil... Mil oitocentos e quatorze? Gente do céu! Meu avô ainda não era nascido. Que coisinha! Ai, que bonita! Pesadinha essa aqui já, né? Esse é prata? Prata pura. Prata pura, gente! Eram bem mais legais as coisas antigamente, né? Bem mais legais. Não é? Bonita, né? E essa grande... Aqui também é? Tudo... Tudo na mesma época. Não, isso daqui é pra mostrar curiosidade de moeda. Na Itália, na Espanha, o tamanho das moedas que circulam, circulavam. Então, quer dizer, eram grandes, pesadas. Apesar do metal ser cupro-níquel, não ser prata, eram moedas pesadas. Pesadas. Diferentes da de hoje, né? Que a gente tem as moedinhas pequenas que já incomodam as moedas, né? Incomoda, né? É um negócio, né? Opa, estão ligando aí. Pode atender. Vamos atender. Fala que está ao vivo aí. Não tem problema, não. Está ao vivo, gente? Daqui a pouco o Eclis te liga aí. Agora ele não pode. Agora ele está mostrando as moedas aqui pra gente. Pode deixar aqui. Não tem problema, não. Depois da pataca veio o quê? Aí veio todo o plano econômico brasileiro, né? Que nós vemos com o Rés, quando o Dom João veio para o Brasil. Ele criou o Tesouro Nacional, o Banco do Brasil. Bom, o Tesouro foi pelo Dom Pedro II. Ele criou o Banco do Brasil. Certo. Olha aqui. Invertir. Ele criou o Tesouro Nacional. O Dom Pedro criou o Banco do Brasil. E começou-se a cunhar as moedas propriamente dita aqui. Mas era uma bagunça geral. Certo? Era? Era que nem a queimada, que nem os terremotos. Continua, já começou na bagunça. E isso veio até 42. Oh, meu Deus do céu. Por quê? Que essa bagunça que não parava de mudar? Não parava de mudar. Cada um banco emitia. Tinha gente que emitia a Vale. Tinha gente que emitia selinho que valia dinheiro. Do jeito que podia. Porque o território nacional é muito grande. Olha essas daqui, gente. Uma Alemã cobria-se a coroa. Rio de Janeiro, São Paulo. Certo. Minas. Então, quer dizer, tudo valia. Valia ouro, valia papel, valia... A moeda. Moeda. Valia o que tinha, valia. E trocou muito? Veio trocando muito. Não ficou que nem aquela ali que ficou 300 anos valendo? Não. Ela ficou 300 anos circulando porque era a prata. Seguindo a ordem cronológica, a gente veio de lá, a gente foi pra Pataca. Aí a gente veio pra cá, pro Brasil. Veio do Brasil Império. Império. Brasil Principado. Que era quase tudo em cobre. Certo. Essa daqui, que moeda que era? É... Novo valor facial, 1811. 1811. 1811. Aqui, ó... Aqui a série Pataca. 1809. Aqui já é 1823 a 1833. Já mudou de novo. Que moeda que é essa aqui? Ah, o nome propriamente... Fala, fala só o valor da moeda. É, agora esse aqui, 1873. Nossa, que peso. Mas daqui pra frente já começa uma organização. Sim. Porque em 1934 foi criado o plano PES. Tá. Certo? Então lançou-se uma série de moedas que chamava Cruzado. Certo. Então daí começou-se a organizar e a ter um controle sobre o cunho. Tá. Mesmo assim eram muitas, né? Eram muitas. Olha isso, gente. O peso disso aqui, você imagina. Imagina carregar no bolso, na bolsa, né? E veio o réis. Depois veio esse aqui. 1891, 1896, 1897. São bem parecidinhas, né? Não mudaram tanto assim, né? Essas daqui com essas, ó, são parecidas até, né? Isso. Normalmente sempre era a imagem da coroa de Dom Pedro, né? Aí aqui, réis, 1833 a 1942. Gente, pensa comigo, ó. Para, para tudo e pensa que isso aqui, o que eu tô te mostrando, não é um negócio fantasioso. Era a moeda. Era o que todo mundo carregava no bolso e pagava as coisas nessa época. 1932, nesse aqui, no caso, né? Então, pensa que legal, né? O que a gente vive hoje, completamente diferente do que era vivido nessa época aqui. Muito bom. Essa aqui, daí vem pra cá. Aí, nós... 1942. Quem tem mais de 50 anos, 55 anos, chegou a manusear essas moedas. Tá. Hoje, pessoas que vêm falar, ah, meu, vou guardar algumas moedas, vou trazer, é tudo moedas que já circulou no nosso período. Entendi. Porque essas moedas aqui começaram a partir, a perder real, seu valor, em 55. Tá. Em 1955. Apesar dela ter se cunhado em 42, ela circulava. Porque o território nacional, como eu te disse, era grande. Não tinha, como hoje, um ônibus que você pega em São Paulo, você tá indo em 4, 5 horas. Entendi. Era a cavalo, a longo de burro. Então, essas moedas circulavam. Até ela sair de circulação por completo, Demorou muito. Foi diferente do real, que em um mês trocou-se todo o dinheiro do Brasil. Eu lembro disso. Aqui agora, série de moedas em bronze, alumínio, 1942 a 1967. Aqui começou-se a organizar o dinheiro no Brasil. Certo? Certo. Antes disso daqui, existia várias moedas circulando, notas de papel, existia mais de 56 modelos diferentes. Você tá brincando? De uma nota de 5 mil réis. Você tinha três jeitos diferentes, quatro jeitos diferentes. Então, Getúlio Vargas assumiu o governo, reuniu tudo, aí passou a ter um cunho só de moeda e uma emissão só de nota. Pronto. E mesmo assim, emitiu 12 cédulas, 12 valores diferentes. Sim, sim. Mas elas todas iguais. Iguaizinhas só mudavam o valor. Então, cortou. Começou a organizar a partir daqui, então. E que foi de 42 em 55 e falou, a partir de agora não circula mais nota cédulas ou moedas daquela época. Imagina, né? Quem tinha aquele monte, né? Tem que trocar tudo, tem que sair correndo pra arrumar. Aqui a gente já tá em 1970. As moedas do cruzeiro. Cruzeiro novo. Cruzeiro novo. O cruzeiro de novo. Aqui já ficou tudo da mesma cor, né? Isso. Aí tudo, daí pra frente não se cunhou mais moeda em prata. Perfeito. Só em cobre, bronze, cubro, níquel, alumínio, que agora o nosso é em aço inoxidável. Tá. Depois vem qual? Essa aqui? Depois vem o real, o cruzeiro, o cruzeiro, o cruzado, o cruzado novo, que é essa daqui. Cruzado e cruzado novo. Ah, essa aqui já é? Aí já vem o real. Essa era quando eu era criança. Eu lembro, eu lembro dessas daqui. Olha só, gente, é cada detalhe aqui, pena que a câmera não consegue chegar em cada moedinha, porque é tanto desenho, é tanta, né? É, o reverso dela é muito interessante, tem história, certo? Olha lá, eles estão tentando chegar bem ali, mas dá pra perceber, ó, o tanto de desenhinho que tem. Muito legal. E aqui já estão o real. Hoje em dia. Isso, exatamente. A moeda de real e essa daqui é a mais recente lançada, que lançou dia 28 agora, comemorando os 25 anos de plano real. É a moeda de um real. Aliás, é o plano que mais está durando no Brasil. Certo. Tirando o réis, né? Então essa daqui é a mais novinha, ó. É a mais novinha que foi lançada agora dia 28. Por favor, deixa eu virar aqui. Certamente vai passar na mão da população, porque vai entrar em circulação, que normalmente ninguém vai guardar. Novinha essa aqui. Vão descartar. Né? Novinha. Parece de mentira. De tão brilhante que tá. Como dizem, ainda tá quente. É? Ah, tem gente que mandou foto pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Pode pôr no ar. Vamos ver quem é. Adriano. Adriano de Aracatu. Oi, Adriano. Tudo bem? Obrigada pela participação. Tenho muitas moedas antigas e dinheiro de papel. Queria saber como faço pra vender. Vamos ver. Olha lá. Tem umas notinhas lá. Tudo cruzado. E vai ter as moedas de cruzeiro de 42, normalmente. Você tá conseguindo ver? Eu não tô conseguindo ver nenhum monitor. Só pela cor. Ah, bom. Amarela. As amarelas eram tudo de 42. É, mas onde que ele vende? O que que ele pode fazer com isso? Qual é o nome dele? É, o nome dele é Adriano. O Adriano, né? O Adriano, se a cédula for manuseada, usada, se não for de réis, for de cruzeiro pra cá, não vale nada. É guardar de recordação. Certo. Certo? Porque ela chega até Teixeiro. Tá. As cédulas tem que ser novas, engomadas, como você tirou do banco, guardou, não pode nem dobrar pra um colecionador se interessar. As moedas, se for de aço inoxidável, você vai vender por quilo. Tá, é peso, então. Que é pra eles moerem e fazer rojões. Ah, você tá brincando. Se for amarela de cobre, também por quilo. Ah, guarda aí. A não ser que você tenha uma moeda, como se diz assim, é a moeda... A mosca branca. Tá. Uma moeda de 25 centavos de reais, que ela foi cunhada errada. Que ela faltou alguma coisa no cunho. Do resto... Entendi. Se for a moeda comemorativa de um real, que passou na mão da população brasileira, de Juscelino Kubitschek, que foi lançada, que ela foi de 90... Deixa eu ver se eu me lembro. Não. Não me lembro agora, no momento. Ela foi lançada comemorativa há 100 anos de Juscelino. Tem aqui. Tá. Ela foi lançada em 2002. Aí vale. Foi lançada de um real, não, de um real, que tem a infígio dele atrás. Se há de lançada, cunhada em 94, que é dos direitos humanos, ela tem algum valorzinho comercial. No mercado livre você vai achar aí 40, 50 reais a moeda de um real que passou na mão. Muito bem. O que você trouxe curiosidade ali naquele canto? Aqui são as moedas lançadas, porque em cada comemoração, apesar dessas moedas não circulares, chama Moedas Medalhas, que o Brasil lança em comemoração. Que nem de Portinari. Foi lançada uma moeda comemorando 100 anos de Portinari. De Ari Barroso, de Carlos Drummond de Andrade. Essas moedas têm o valor em real. Perfeito. Ela vale 5 reais, 2 reais. Mas só que ela é comprada. Essa é cunhada uma certa quantidade pequena. Olha essa que linda, gente. Como o Rio 2007, Pan-Americano, foi lançada a moeda da bandeira olímpica, foi lançada a moeda das Olimpíadas, a moeda comemorativa Copa do Mundo, valor 5 reais. Mas são moedas, moedas, medalhas. Mas pra colecionar mesmo, né? Parabéns. E parabéns pra você de ter tudo tão organizadinho, assim, tudo tão novinho, né? E datado como você guardou. Obrigada por ter vindo, viu, Erwin? Obrigado você, Marcio. Sucesso pra você, tá? Obrigado.